Patrimônio cultural da humanidade. Ganhar o título também significa maior conservação dessas áreas. Veja o papel do judiciário para evitar danos aos patrimônios nacionais. Eles já são 17 no Brasil. A lista dos patrimônios culturais da humanidade conta com a presença do Atol das Rocas, no Rio Grande do Norte, Fernando de Noronha e o Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco, Salvador e a Costa do Descobrimento com as reservas da Mata Atlântica, na Bahia, São Luís, no Maranhão, a cidade de Goiás, a Chapada dos Veadeiros e o Parque Nacional das Emas, em Goiás, Ouro Preto e o Santuário do Senhor Jesus de Matosinhos, em Congonhas do Campo, em Minas Gerais, o Plano Piloto de Brasília, o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, o Pantanal no Mato Grosso, a Mata Atlântica, da região sudeste, o Parque Nacional do Jaú, no Amazonas, o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná e as ruínas jesuítas dos Guaranis, em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. O título é concedido pela Organização das Nações Unidas para Educação à Ciência e à Cultura, a Unesco, e representa uma série de vantagens para essas localidades. Eu acredito que o primeiro benefício seja exatamente a maior relevância da conservação, que atrai e concentra responsabilidades dos diversos níveis de governo com relação à conservação. Num segundo momento, se pode dizer que se tem uma visibilidade que pode levar a um movimento turístico maior, desde que esse movimento turístico seja devidamente acompanhado, monitorado e dentro das condições que aquela área permite. A Unesco faz um monitoramento desses bens, mas é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional o responsável pela conservação. O Instituto Tambamento estabelece uma série de procedimentos e de, vamos dizer assim, de exigências quanto ao exercício da tutela, para que aquele bem possa, ao ser reconhecido, ele se manter preservado para as atuais e futuras gerações. Para um bem ser reconhecido como patrimônio mundial, ele tem que ser reconhecido antes, obviamente, como patrimônio do país. Mas como conciliar a preservação desses patrimônios culturais e naturais com o interesse dos proprietários dos imóveis tombados? Nós temos que estimular o poder público, especialmente o municipal, mas também os estados e a própria União, a estabelecerem e criarem mecanismos de incentivo econômico financeiro para esses proprietários. E o dono do imóvel pode ser indenizado pelas perdas econômicas. Esse direito já foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Na corte, atualmente, tramitam 13 mil processos relativos a áreas tombadas, a maioria sobre danos e crimes contra o patrimônio público. Muitas vezes é na proteção do patrimônio histórico que as liminares mais se justificam, porque se a liminar não for concedida pelo juiz, o bem é destruído, e pouco interessa se ao final da ação, daí a 10, 15 anos, a decisão venha a ser favorável à proteção do patrimônio histórico, porque ele não existe mais. E qualquer pessoa pode denunciar ameaças ao patrimônio histórico. O Ministério Público tem a atribuição constitucional e o dever de velar pela proteção e pela preservação do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Dentro desse contexto, qualquer cidadão pode procurar a promotoria de justiça da sua cidade, e a partir desse momento, o promotor de justiça vai tomar uma série de providências na defesa do seu patrimônio histórico e cultural. Num desses processos, suscitados pelo Ministério Público, o STJ condenou a Igreja Universal e o pastor João Batista Macedo pela demolição de três casarões em processo de tombamento na cidade de Belo Horizonte. A igreja pretendia ampliar o templo e mandou derrubar as casas sem autorização durante um final de semana. A procedência de uma ação civil pública, o acolhimento dessa ação pelo Poder Judiciário, poderá resultar numa indenização por danos materiais. E essa indenização por danos materiais ao patrimônio lesado, ela deverá reparar e restaurar todo o patrimônio público afetado. Dois casos envolvendo Brasília, a única cidade moderna a compor o rol dos patrimônios culturais da humanidade, também tiveram desfecho no STJ. No primeiro, os ministros determinaram a retirada de grades dos edifícios residenciais do bairro Cruzeiro Novo. Elas feriam uma das principais características do projeto urbanístico de Lúcio Costa, a livre circulação sob os prédios residenciais. No segundo processo, o tribunal decidiu pela demolição de parte de um edifício comercial que não obedeceu ao espaço mínimo de 10 metros livres, a partir do meio fio da avenida L2 Sul. A Unesco reconhece Brasília como um patrimônio mundial, um bem cultural da humanidade. Ora, se isso é importante para o mundo, tem que ser para nós em primeiro lugar. Permitir o crescimento dessas áreas tombadas e preservar suas características. Um desafio que tem ocupado cada vez mais o poder judiciário. Por meio das ações judiciais, se consegue neutralizar pressões políticas, pressões locais, ou interesses, vamos dizer, que não sejam interesses públicos. Legenda Adriana Zanotto